E aí pessoal, eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo de Minecraft, na verdade um tutorial, eu vou ensinar vocês a fazerem uma plantação semi-automática de cacau. Faz tempo que eu queria postar um vídeo de Minecraft aqui no canal, já que é um canal bem variado, eu não tinha nenhum vídeo ainda e como eu tenho jogado bastante, nada mais justo. E também queria deixar bem claro que esse tutorial não é meu, tá? Eu não sou o cara da redstone, eu não consegui inventar nada ainda meu por enquanto, sou adaptado a algumas coisas, mas eu tenho visto muito vídeo de tutorial no YouTube e é uma coisa bem bacana, sempre me interessou esse negócio de tu poder automatizar as coisas com redstone. Fazem mais ou menos uns 10 dias eu comecei a jogar no servidor do Nintendista, depois de tanto ver os vídeos da RAM e do Pampa. E uma coisa que eu gostei bastante é o fato de tu poder vender as coisas que tu cria lá no próprio servidor. Então é normal tu fazer algumas plantações para vender para conseguir dinheiro, e eu tenho levado um pessoal para conhecer minha plantação lá em casa e o pessoal tudo tem se interessado por essa plantação de cacau que eu fiz. Todo mundo pede para ensinar, mas eu não sabia fazer de cabeça, eu tinha pego um vídeo no YouTube, só que o pessoal não consegue achar no YouTube, então eu vou fazer um vídeo para vocês aqui explicando como é que se faz, é bem simples. Eu estou usando aqui o modo criativo, mas fica bem fácil de vocês fazerem no survival. Como é que ela funciona? Tem um pistão embaixo que vai empurrar a madeira e um pistão em cima que empurra de volta. Então eu aperto nesse botão, ele vai colher todo o cacau. Só nos resta depois o trabalho de replantar, que dá para fazer isso bem rapidinho. Como eu falei, esse tutorial não é meu, eu procurei no YouTube, achei esse tutorial, foi feito pelo Monkey Farm, ele foi feito para a versão 1.4.7, mas quando ele veio ao versão 1.5 ele não estava funcionando mais, mas ele ensinou a fazer um ajuste que a máquina funciona normalmente. É bem simples de fazer, vocês precisam de um espaço de 6 de comprimento, por 3 de largura e 2 de profundidade. Como é que vai ser feito isso? Primeira coisa, vocês precisam de 3 blocos no chão. Bota um bloco, deixa um espaço, bota o segundo bloco, deixa um espaço, bota o terceiro bloco. Em cima do primeiro bloco vai ter um redstone. Entre o primeiro e o segundo bloco, bloco, tá difícil, vai ter um repetidor. Entre o segundo e o terceiro bloco, outro repetidor. Do lado desse segundo bloco, uma tocha de redstone. Atrás do terceiro bloco, outra tocha de redstone. E vamos fazer uma linha ligando isso aqui. Em cima dessa tocha de redstone, nós vamos colocar um pistão. Para que eu estou fazendo isso aqui? Ô boca aberta. Bota a tocha, em cima da tocha, bota o pistão. Para no momento que a gente pressionar o botão, a gente ter um pulso para o pistão ligar e desligar. Por isso a tocha vai inverter o sinal. No momento que eu aperto o botão, não acontece nada. Por que não acontece nada? Claro, eu tenho que botar aqui no nível 4. Esqueci. Só lembrando, o repetidor que vai ligar o segundo e o terceiro bloco tem que estar no nível 4. Aperto no botão, o pistão vai receber um pulso, vai acionar e vai voltar para a posição normal. É bem simples. O que ele vai fazer? Vai fazer essa madeira toda se mexer para arrancar o cacau que está nela. Só que para replantar, a gente precisa de um outro pistão que vai mandar esse cacau de volta. Eles falam em pistão... Um pistão inteligente, um smart piston. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar em cima 5 madeiras da selva para poder plantar o cacau. E em cima, eu vou usar madeira, vocês podem usar qualquer coisa. Vamos colocar aqui 2 para um lado e 2 para o outro. O que a gente precisa? Numa das pontas, uma tocha de redstone. Entre a tocha e o bloco central, um repetidor. Aqui antes tinha uma redstone, por isso tinha parado de funcionar. Aqui onde vai subir o tronco, não vai nada. Depois a gente coloca um segundo repetidor. Esse repetidor tem que estar no nível 3 ou no nível 4. Se estiver no nível 1 ou no nível 2, não vai funcionar. Eu vou deixar aqui no 3. E vamos colocar agora mais um bloco para poder voltar ao pistão. Esses aqui do canto, vocês podem deletar. Não precisa, na verdade. O que eu estou fazendo aqui? Para quem entende mais ou menos de redstone, eu estou energizando o bloco. Para no momento que isso aqui subir, esse repetidor vai energizar esse bloco, que vai passar corrente por aqui, que vai chegar no pistão, que vai empurrar o bloco de novo para baixo. Então, olha lá. Apertamos aqui no botão, o pistão de baixo vai empurrar, o pistão de cima manda de volta para o lugar. Bem simples. Feito isso, a gente pode cobrir essas ligações aqui de baixo. Para esconder. Não precisa ficar aparecendo. E se vocês quiserem, dá para pegar a própria folha da árvore da selva e fazer um acabamento bonitinho e tapar tudo isso aqui. Para quem quer fazer algo bonitinho, para não ficar aparecendo esse fio tudo. E parece mesmo uma árvore. E aí vocês enfeitem como quiserem. Se não quiserem, dá para deixar aparecendo também. Não vai fazer diferença. O importante é vocês terem local para vocês plantarem. Eu vou tirar... Deixa eu pegar aqui. Esse meu mouse é horrível para jogar Minecraft porque ele não tem o cliquezinho no scroll. Então tu dá um toque, ele anda 4 ou 5 coisas, vai lá de um lado para o outro, é horrível. Vamos plantar normal aqui só para fazer um teste. Ó. A gente tem os 4 lados plantados. São 5 de cada lado. Então vão 20 sementes de cacau aqui. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou pegar farinha de osso aqui para fazer esse cacau crescer. Ele vai ter 3 níveis. No primeiro nível ele vai dropar uma semente. No segundo nível ele vai dropar duas. E no terceiro vai dropar três. Então vamos deixar todos eles no nível máximo. O bom do cacau é que ele cresce muito rápido. Então muitas vezes vocês vão estar plantando e já vai ter um cacau crescido que nem já tinha isso aqui de baixo. Ó, eu vou dar um espaço aqui só para ver. Tá? Ó, vamos acionar a máquina. Vai colher todo o cacau. A gente recolhe. Ah, não vai dar porque... Não. Ele deu 60. Eu vou plantar 20. Ainda me sobram 40 sementes. Quem estiver jogando no Sobrevivência pode aproveitar para fazer cookie para ganhar energia. Quem estiver jogando em algum servidor pode vender essas sementes. E é isso aí. Pode ver que é bem simples. Não... Não requer muito material. Poucos minutinhos dá para construir aí. É algo bem... Bem fácil de fazer. Não... Não requer habilidade nenhuma. E se quiserem também dá para expandir isso aí depois. Só cuidar para não tapar o lugar onde vai nascer o cacau, né? Dá para expandir. Dá para botar mais do lado. Pode ter... Se eu não me engano o vídeo original o cara conseguia colocar diversas árvores uma do lado da outra, tá? Eu não vejo muita necessidade. Até porque durante o jogo o cacau é uma coisa que vai te dar tão pouca energia ou cookie. O cacau não te dá nada. O cacau serve como corante para te poder pintar a lã lá nas ovelhas. Mas durante o jogo tu vai ter... Tu vai poder usar para fazer cookie. Então... Tem coisas que te dão mais energia. Não sei se vale a pena ficar plantando cacau no modo sobrevivência. Mas é interessante. É uma coisa nova. É uma coisa fácil de fazer. não usa muito redstone não usa muito material. Então... Está aí o tutorial, tá? Eu vou deixar na descrição o link do... do canal original de onde eu peguei. E... Quem gostou do vídeo dá um ok. Dá um joinha aí para ajudar a divulgação. Quem não gostou também dá um joinha para ajudar a divulgação. E... Eu devo postar mais alguns vídeos aí depois com outros tutoriais. Tá? Não vou transformar o canal em vídeo de Minecraft até porque ele começou com um canal de jogos. Eu postava meus jogos de corrida. Aí depois... Eu postei umas coisas diferentes. Comecei a postar os tutoriais de Android. Devo postar semana que vem mais um tutorial novo. A Mirelle também tinha feito a receita dos waffles. Devemos ter aí novas receitas de torta de bolacha. Agora com a máquina de pão em casa dá para fazer umas receitas diferentes para postar também. Então vai continuar sendo um canal bem variado. Mas deve vir mais alguns vídeos de Minecraft. Se vocês tiverem alguma dúvida podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. E se tiver dificuldade e quiser um outro tutorial aí só postar aí que dentro do possível do pouco que eu sei se eu souber fazer eu ajudo vocês. Ok? Então tá. Valeu gente e até a próxima. Tchau. Tchau.